Segundo dia da novena de Natal de Santo Afonso Maria de Ligório, novena que nos concede todos os dias, a cada dia, 300 dias de indulgência para nós ou para uma alma do purgatório. Vamos continuar nessa caminhada preparatória espiritual para o Natal. Segundo dia é a tristeza do coração de Jesus no seio da Virgem Maria. Tudo quanto Jesus Cristo padeceu no correr de sua vida foi lhe posto diante dos olhos quando ainda se achava no seio de sua mãe. E Jesus aceitou tudo por nosso amor. Porém, naquela aceitação e na repressão da repugnância natural que a aflição devia experimentar o seu coração, se Jesus, embora inocente, desde o princípio da vida começou a sofrer por nós, não é justo que nós, que somos pecadores, padeçamos alguma coisa por seu amor e em desconto dos nossos pecados? Considera a grande amargura de que o coração de Jesus menino devia sentir-se atormentado e oprimido no seio de Maria, quando no primeiro instante da encarnação o Pai Eterno lhe mostrou toda a série de desprezos, de dores e de angústias que no correr da sua vida deveria sofrer a fim de livrar os homens do seu estado de miséria. Eis o que ele falou pela boca do profeta Isaías. Pela manhã o Senhor levanta-me ao ouvido. Isto é, no primeiro instante da minha encarnação, meu Pai me fez conhecer a sua vontade que eu levasse uma vida de sofrimentos para ser finalmente sacrificado na cruz. Eu não contradigo, entreguei meu corpo aos que me feriam. Ó almas, aceitei tudo pela vossa salvação e desde então entreguei o meu corpo para receber os açoites, os pregos e a morte. Pondera que tudo o que Jesus Cristo sofreu no correr da sua vida e em sua paixão, foi lhe posto diante dos olhos quando ainda se achava no seio de sua mãe. Jesus aceitou tudo com amor, mas naquela aceitação e na repressão de sua repugnância natural, ó Deus, que angústias e que aflição não devia experimentar o coração inocente de Jesus, desde então compreendia bem quanto teria de sofrer, primeiro nascendo numa gruta fria, pousada de animais, em seguida tendo de morar 30 anos desconhecido na oficina de um simples carpinteiro. Já então viu que os homens haviam de tratá-lo de ignorante, de escravo, de réu de morte, digno da mais infamante e dolorosa morte destinada aos celerados. Tudo isso nosso amante redentor aceitou a cada instante, mas cada vez que renovava a aceitação, tornava a sofrer juntas todas as penas e todas as humilhações que depois deveria sofrer até a morte, para quê? Para salvar-nos da morte eterna a nós, miseráveis pecadores. Ó meu amado redentor, quanto vos custou desde a vossa primeira entrada neste mundo, tirar-me da miséria que tinha traído sobre mim pelos meus pecados? Para me livrar-des da escravidão do demônio, a quem de livre vontade me tinha vendido, vos sujeitastes a ser tratado como o mais vil de todos os escravos. E eu, sabedor disso, tive ânimo de amargurar tantas vezes o vosso amabilíssimo coração que tanto me amou. Mas, já que vós, que sois inocente e sois o meu Deus, aceitastes por meu amor uma vida e uma morte tão penosas, aceito por vosso amor, ó Jesus meu, toda a pena que me vier das vossas mãos. Aceito-a e abraço-a por vir daquelas mãos que um dia foram transpassadas, a fim de livrar-me do inferno, tantas vezes merecido pelos meus pecados. Ó meu Redentor, o amor que mostraste de oferecer-vos a sofrer tanto por mim, constrange-me demais a aceitar por vosso amor toda a pena, todo o desprezo. Ó meu Senhor, pelos vossos merecimentos, dai-me o vosso santo amor, este tornar-me-á suaves e amáveis todas as dores e todas as ignomínias. Amo-vos sobre todas as coisas, amo-vos de todo o meu coração, amo-vos mais do que a mim mesmo. Durante toda a vossa vida, me tendes dado provas demasiadamente grandes do vosso afeto para comigo. Eu, ingrato, já tenho vivido tantos anos nesta terra, e quais são as provas de amor que vos mostrei? Pazeio, ó meu Deus, que ao menos nos anos de vida que me restam, vos dê alguma prova do meu amor. Não tenho coragem de comparecer na vossa presença, quando vierdes a julgar-me, tão pobre como agora me acho, sem ter feito alguma coisa por vosso amor. Mas que posso fazer sem a vossa graça? Nada, senão pedir-vos que me socorrais, e este mesmo pedido ainda é uma graça da vossa parte. Jesus meu, socorrei-me pelos merecimentos de vossas penas e do sangue que por mim derramastes. Maria Santíssima, recomendai-me a vosso filho, peço-o pelo amor que lhe tendes. Lembrai-vos que sou uma daquelas ovelhas pelas quais vosso filho morreu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom? Terminamos, então, o segundo dia da novena de Natal, de Santo Afonso Maria de Ligório. E amanhã estaremos juntos novamente para o terceiro dia. Paz e bem. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto